Hoje eu fiz uma indicação, uma sugestão, a gestão que para estudar a possibilidade de criar um distrito industrial em Alto Garças. Já teve no passado, mas quando foi criado lá foi em uma área que era próxima à cidade, a cidade foi crescendo, enfim. O conceito de distrito industrial mudou nos dias atuais, só busca uma área mais distante um pouco. Mas qual que é a ideia com isso? A gente percebe que os municípios pequenos como o nosso, que conseguiram crescer ao longo dos últimos anos, fomentar a economia local, foi criando áreas como essa, um distrito industrial, uma área específica. Quando a gente fala em indústria, as pessoas imaginam, ah, uma grande indústria, uma coisa de milhões. Não, não precisa ser necessariamente isso. Pode ser pequenas, médias empresas, mas que fomentem. Você cria um espaço específico, você promove incentivos fiscais, enfim, você usa isso como um chamariz para que empresários de outros locais, ou até mesmo da própria cidade, pode ser alguém daqui, tenham mais condições de investir em uma empresa, em um comércio, para fomentar a economia, criar novos empregos. Então, eu acho que, nos dias de hoje, as cidades que olhar para esse lado, que pensar nisso, elas vão sair na frente. E a gente tem uma posição geográfica privilegiada, uma BR que corta a nossa cidade, que tem Goiás aqui perto, tem Mato Grosso, tem Mato Grosso do Sul. Então, a gente tem coisas que chamam a atenção, que são interessantes, uma logística de comércio, de empresa. Então, eu acho que se a gente olhar com mais carinho para isso, fomentar um pouco isso, poderia ter resultado. Por exemplo, Alto Araguaia, que é um município vizinho aqui em 2018, criou o seu distrito industrial. Uma área grande, uma lei própria, regrando como deve ser, como vai funcionar. Eu acho que não poderíamos seguir o mesmo caminho. Então, é uma ideia que a gente deixa aí para a gestão, para que olhe, que analise. Talvez você contrata uma empresa profissional que faça um estudo a respeito. Não estou dizendo que é fácil fazer ou dar certeza que é possível, mas acho que não custaria nada tentar e averiguar essa possibilidade. Deixa eu ver se inscrever por assistir. Deixa eu ver se inscrever. Vamos lá.